Doença autoimune pode acometer os olhos? Eu sou João Paulo Lomelino, sou médico oftalmologista e como você pode ver aí, você que já acompanha meu canal, temos um cenário novo aqui, né? Então eu já quero saber de vocês aí o que vocês estão achando desse cenário novo. Estou testando alguns cenários, da última vez a gente estava com a janela aberta, hoje a gente está aqui com esse cenário bonito, essa luz verde atrás, então já coloca aqui nos comentários se você prefere assim, eu estou sentado, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, As doenças autoimunes, o que elas são, na verdade, tentando trazer para você, que não é médico, para você entender? É uma reação do próprio organismo a algum tecido do próprio organismo, né? Normalmente relacionado ao colágeno, e sim, o olho tem muito colágeno, e é justamente por isso que as doenças autoimunes podem sim acometer os olhos, podem dar quadros de inflamação em áreas específicas, como a úvea, né? A esclera, a episclera, né? Você pode ter nas áreas que tem mais colágeno, então você pode ter alterações relacionadas a doenças do corpo, né? Que nada tem a ver inicialmente com os olhos, mas que podem sim causar uma uveite, causar uma esclerite, causar uma episclerite, tá? Você pode ter coroidite também, pode ter uma área mais específica da úvea, que é a coroide, você pode ter iridociclite, que é uma área também mais da frente da úvea, né? Então, essas áreas, elas podem sim ser acometidas, e te dá... Aí, o que você vai sentir se você tiver um acometimento do olho por doença autoimune? Vai ter um quadro de turvação, né? Vai ter um quadro principalmente de olho vermelho, pode dar dor, isso sim, pode acontecer. Então, se você tem o diagnóstico de alguma doença autoimune, pode ser doença inflamatória intestinal, pode ter doenças de pele, que são autoimunes, né? Por exemplo, lúpus, eritematoso sistêmico, a gente tem doenças de Crohn, retocolite ulcerativa, você tem várias doenças que podem ser consideradas psoríase, podem ser consideradas como autoimunes. Se você tem alguma doença, já tem esse diagnóstico, faz o tratamento, acompanha, normalmente isso é acompanhado por um reumatologista, e você começar a ter, assim, um olho vermelho, um desconforto no olho, uma dor em algum momento do dia, é muito importante que você seja examinado por um médico oftalmologista, porque pode ser o início de um acometimento ocular por uma doença autoimune. E aí não é simples, não é só para pingar um lubrificante que vai passar, a gente precisa cortar essa reação inflamatória, porque essas reações inflamatórias que podem acontecer no olho por doenças autoimunes, podem predispor à formação, por exemplo, de catarata, precoce. Então, uma pessoa pode ter a opacificação da lente do olho, ficar opaca, deixar de enxergar naquele momento, até fazer a cirurgia, por causa de uma inflamação crônica. E ela não é, normalmente, não é muito forte, às vezes é achado de consultório, sabe? Você vai lá, e aí você faz o exame, você vê ali aquela reaçãozinha inflamatória leve. E a gente tratar isso faz toda a diferença no decorrer da doença, tá? Acontece também o contrário, lá no consultório acontece bastante. O paciente vir com um sintoma, aí a gente vê uma uveíte, e aí a gente, às vezes, investiga isso, manda para o reumatologista parceiro, né? Eu tenho reumatologistas que eu encaminho, né? E aí o reumatologista faz o diagnóstico da doença autoimune. Isso pode acontecer também, o diagnóstico da doença autoimune devido a um quadro ocular. Então, você já entendeu aí com esse vídeo, tentando explicar de forma mais simples, né? Para você, se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se tem algum erro de comunicação, é do comunicador. Então, ah, não entendi. Eu faço outro vídeo para vocês aqui, esse canal é para vocês, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que o olho, ele não é só olho, né? Ele é uma parte de todo um organismo, de toda uma pessoa que tem que ser investigada. Então, vocês já viram que oftalmologia não é só óculos, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri